O juiz arruma o cronômetro Bola em jogo pra você ligado na Globo Um rigorosíssimo Equilíbrio nos confrontos Entre esses dois times Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto E um jogo difícil pros dois Deu bem o bote e conseguiu Tomar a bola Voltou pra fazer o corte O goleiro Esse goleiro é bom Ele de vez em quando aparece Ele cresce Ele vai pros lances Com muita coragem Tem elasticidade Faz uma boa defesa O goleiro Boa troca de passos Abre o espaço E bateu pra fora O Cazão que fez muitos gols Tá aqui do meu lado Sabe disso né Quando você cabeceia Acerta a bola E o goleiro acerta a cabeça Tira de jogo O Juninho acabou de entregar Que não é problema nenhum Que o Cazagrande Vem assistir o jogo Cazagrande que amanhã vai estar Junto com o Ronaldo Com o Júnior E com o Arnaldo Comentando o jogo Do Brasil Contra a África do Sul Ao lado do Galvão Bueno Que vai transmitir Brasil e África do Sul Que passe Levou por dentro E pode bater no gol Pro gol Abre o placar No comecinho do segundo tempo A arbitragem Teve o lance do gol Que vai ser obviamente Passado, repassado, repetido E vai entrar na conta Exatamente Infelizmente a árbitro Uma equipe de arbitragem Nesse caso Que foi o assistente Que cometeu o erro Capital Ele é como goleiro Ele não pode cometer Uma falha Tem bola pra rolar ainda Vamos nos aproximando Dos 30 Fez a defesa Aí tem que tomar cuidado Pega mal na bola E joga pra fora Tudo atrope direita E só o tiro de meta Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Viver a música Isso muda o mundo O corte foi feito O corte foi feito Pode até bater pro gol Bateu em cima da zaga Ganha ainda a oportunidade No escanteio Atento Faz o corte Ganho de bola Ganho de bola Ganho de gol 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 Agora é aquela história Como é que vai encarar Como é que vai Assimilar o golpe Foi pra cima Encarou a marcação E mandou pro fundo do gol Tem a chance do chute pro gol Jogou lá dentro da área Não deixou a bola passar O zagueiro E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa Algumas chances boas de gol Mas Um ritmo de jogo Assim Mais ou menos Né Caio Você tá achando E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Pode ir pra dentro E conclui pro gol Neste segundo tempo Chega pra fazer o corte Tava de frente Pra fazer o que fez E isolou Tem o casão Que fez muitos gols Tá aqui do meu lado E sabe disso Né Quando você cabeceia Acerta a bola E o goleiro acerta a cabeça Bateu pro gol Pela esquerda Que arma e chega E é canhoto Bateu bem na bola É tô tirado o goleiro E tirou demais do gol Né Bola saiu reta Não pegou o efeito Que ele queria Vem desse Decidido E faz o corte Ele fica do meio Um pouco mais pra direita Meu Deus do céu Foi muito pra fora Ó Eu não sei se tanto assim Agora deixa eu ver Por esse ângulo Ah um bom tanto pra fora Né Teve grande chance De fazer o gol Essa era um pouquinho Mais difícil Pra direcionar ela pro gol Atento Atento faz o corte Defesa do goleiro Fez o passo Fez o passo e acabou dando de presente Limpo Limpo Bateu Bateu Pro gol Dois a zero Bem jogada A aproximação Foi muito boa Excelente né Vem de trás Sem marcação Isso Tá começando a acontecer Exatamente Que tem Tá tendo liberdade Pra sair um pouco mais pro jeito É o artilheiro Desce a linha Gosta do mundo Tornozelo Ouvi dizer Vai levar inclusive Cartão amarelo Esse cartão aí É aquele cartão Que ninguém reclama Faz a falta Já sabendo Que vai ser divertido E tá na frente Indo pra bater o escanteio Fez um lançamento ali Pra briga E o árbitro apita Termina o jogo Comemora Os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam E dão volta Olímpica na sala Outros Desabam na poltrona Vitória Fahrs de rio атra Verde 4 4 7 10 9 10 11